Atropelou e matou Helena Araújo de 72 anos na cidade de Remígio. Esse atropelamento aconteceu na noite de domingo e a prisão na tarde de ontem. O delegado doutor Cristiano Santana trouxe informação, deu informação. Vamos lá. Fato que causou grande repercussão e revolta no município de Remígio, o atropelamento e morte da idosa Helena Araújo, conhecida como Dona Helena, de 72 anos. O condutor do veículo Costa de cor branca, que atingiu a idosa na calçada, foi preso pelas equipes de um grupo tático especial, o GTE, da 12ª Delegacia Seccional de Esperança. O preso, com remigência de 25 anos, agora encontra-se à disposição da Justiça. Ó, você tá vendo aí o doutor Cristiano falar, falou aqui, registrou. 12h24, 12h24. Deixa eu dar um recado rapidinho aqui, deixa eu...